Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma pequena pergunta pra fazer pra vocês. Vocês já sonharam em ser famosos no TikTok? Vocês já sonharam em ter um milhão de seguidores no TikTok pra abastecer seu ego extremamente inflado? Mas você não faz a mínima ideia de como ser uma sensação do TikTok e nem como angariar tantos fãs em tão pouco tempo? Bom, eu tenho uma ideia pra você. Que tal você sair pulando em desconhecidos na rua, mano? Pode funcionar pra você, cara. Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o seu dia. Porque eu não, cara, eu não. E é o seguinte, mano. O que tá acontecendo é que eu tô tendo vários problemas com desmonetização nesse canal. Todo vídeo que eu posto, ele é imediatamente desmonetizado pelo YouTube. Ele vai pra análise, demora três dias e volta monetizado. Tudo bem, só que depois desses três dias eu perdi basicamente toda a renda com o vídeo. Então é muito bom, cara. Mas enfim, em vista dessa situação, eu só vejo duas soluções pra isso. A primeira é... Eu mudo totalmente a minha personalidade pra satisfazer o algoritmo do YouTube e acabo completamente louco. Ou a segunda solução é... Eu pinto minha parede de vermelho, se é que vocês me entendem. Existe também uma terceira solução que eu vou pensar melhor nessa solução. Mas basicamente tem uma zona perto da minha casa. E talvez eles estejam contratando, cara. Talvez eles precisam de um novinho que acabou de amadurecer. Mas enfim, mano. Enfim, o vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o TikTok. Uh, TikTok! Enfim, mano. Mais especificamente, eu tô aqui pra falar sobre uma garota no TikTok que causou muita polêmica nesses últimos dias. Você provavelmente já deve ter ouvido falar delas. É claro que eu tô aqui pra falar dela, da incrível, da maravilhosa... Esterva? Esterva? Acho que é assim o nome dela, eu não faço a mínima ideia. Ela é russa, beleza? Mãe Rússia, comunismo sempre. Daí você vai me perguntar, Wolf, Wolf, o que que essa garota fez? O que que essa garota que parece a Mavis do Hotel Transilvânia fez, mano? Nossa, ela é tão bonita. Ela tem que ser um anjo, mano. Ela não pode ter feito nada de errado. Basicamente, o que ela anda fazendo é assediando pessoas em público. Então, sem muito mais enrolação, vamos dar uma olhada nos TikToks aí. Extremamente duvidosos dela. Então, é, vai lá, roda aí, roda o TikTok, roda aí, blá, blá, blá. Então, é, basicamente é isso que ela anda fazendo, pulando em pessoas aleatórias na rua. E eu não sei se vocês sabem, mas isso se caracteriza como um crime, acredite se quiser. E eu mal posso esperar pra ver aqueles caras macho alfa chegando aqui, tipo... Wolf, Wolf, é claro que você acha que isso é um crime. Haha, você é um incel, cara. Você é um incel. Haha, cacá. E você tem toda a razão, mano. Eu sou só um incelzinho aqui. Mas eu acho que nenhum homem se sentiria tão, assim, confortável, digamos assim. Se você tivesse, sei lá, de boa, indo pra casa no seu ônibus. Ou no seu vagão de trem e uma maluca qualquer chegasse e pulasse no seu colo. Sem nenhum contexto, tá ligado? Sem nenhum contexto. Eu, pessoalmente, não me sentiria confortável, pra ser honesto. Eu não sei vocês. Mas é o seguinte, caras. Eu quero que vocês imaginem uma situação contrária a essa, tá ligado? Imaginem se fosse um homem pulando em mulheres aleatórias no trem ou no ônibus, sei lá. Esse cara provavelmente iria ser espancado na hora. Esse cara provavelmente iria ser jogado na cadeia. Esse cara provavelmente nunca mais iria ver a luz do dia, cara. Mas como é uma garota, eu acho que... Eu acho que eu tô aqui falar aqui que ela tem meio que um passe livre pra fazer isso. Sei lá, mano, sei lá. Mas, enfim, mano. Ela não só pula em pessoas aleatórias na rua, como ela também, teoricamente, beija pessoas aleatórias. Olha só que incrível, mano. Que saudável. E é, mano, eu sinceramente acho que o TikTok atingiu o pico do conteúdo, atingiu o pico da criatividade. Pessoas assediando umas às outras no metrô e no ônibus. Nossa, que legal, mano. Que legal. Mas eu acho que eu também tenho que apontar algumas coisas aqui. Que eu acho que alguns desses caras que aparecem nesses clipes dela tem grande chance de ser fake. Olhando alguns TikToks dela, se você pegar, tipo, esse cara aqui, por exemplo, ele aparece em diversos clipes dela. Então, eu, do fundo do meu coração, espero que todos sejam fake. O que eu não acredito, eu acho que alguns tem que ser real. Mas, enfim, tem bastante cara de ser fake, mano, e é. Enfim, mano, moral do vídeo de hoje. Moral do vídeo de hoje, não sair nas ruas beijando pessoas aleatórias, nem pulando em pessoas aleatórias pra desafio no TikTok. E, sei lá, mano, sei lá. No fim do dia, a conclusão que eu tenho é que o TikTok tá virando um grande câncer, mano. Sem ofensa, mas o TikTok tá indo ao outro nível, tá ligado? O YouTube, o YouTube também é um câncer. Mas o TikTok tá conseguindo superar o YouTube em um nível estratosférico, tá ligado? Enfim, mano, eu não tenho muito mais pra comentar sobre esse caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo extremamente informativo hoje. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou, compartilha, blá blá blá, é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho